A justiça, ela incentiva esse tipo de jornalismo, ela praticamente apoia esse tipo de jornalismo na medida que se você inventar qualquer coisa, você praticamente não tem nenhum tipo de prejuízo, seu lucro é muito maior do que o seu prejuízo. Então, aqui no Brasil, a indenização, quando você faz um fake news, alguma coisa, é nada. Eu sei porque eu tô fazendo e vou fazer, eu sei que adianta pouco, esse dinheiro não me refresca, não me retorna os empregos, mas é só pra dizer que nós estamos aí. Mas hoje, se você inventa uma notícia qualquer, vale a pena pra você. Vale a pena, porque na hora que você botou na justiça, pouca gente coloca na justiça. Pouca gente. Você coloca na justiça, você ganhou, teu prejuízo é mínimo, financeiro e também de retratação. Pô, a minha retratação primeira lá no UOL saiu quatro horas da manhã, no rodapé da página. Quando eles colocaram de manchete o meu caso, eles mandavam mala direta pra todo mundo. Então, assim, cara. Então, é um incentivo. E outra coisa que eu não gosto de falar, porque sai do personagem. Eu alimento muito isso, de ser mandado embora. Olha, toda hora, semana. Mas, na verdade, se você comparar com a média aí do brasileiro e até do jornalismo, eu tô muito tempo. Pô, eu fiquei de treinador, pra começar, que foi minha profissão tirando jogador de futebol. Na GV eu fiquei vinte e três anos. Na São Francisco eu fiquei vinte e dois. Na FAP eu fiquei quinze. Na Medicina Santa Mar, onze. Isso aí você não vê nem no mundo universitário e não vê no mundo dos treinadores. Anos? Anos! Caralho, você tá com noventa anos? Não, é porque o professor de educação física, ele tem dez empregos pra ganhar nada. E você teve lá, o Fumaça foi meu auxiliar. Ó, o Fumaça? Foi meu auxiliar. Ah, foi seu auxiliar? Auxiliar. É mesmo? É. Sabe quem mandou mensagem aqui também? Ah. Sandrinho Falseto Ventanino. É, sempre foi meu melhor amigo. Agora tá um pouco distante, mas sempre foi meu melhor amigo. E aí, já são longa duração aí de emprego. É. E a ESPN, dezoito anos. Porra, é difícil o profissional ficar dezoito anos no mesmo lugar. Dezoito anos. No Esporte Interativo eu fiquei cinco anos. Nem vou entrar no mérito da questão da minha saída de lá, mas teoricamente foi uma coisa que ficou, foi um acordo entre nós dois. Você estava de acordo? Ah. Ah? Ah! 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 Mas teoricamente o que a nota oficial manda é que não foi uma demissão. Foi um comum acordo. Então não conta como demissão. Você foi convidado a se retirar. É como eu fui muitas vezes na escola também. Foi como eu fiz com o meu último casamento. Falei, dá uma licença pra nós. É. E no Estádio 97, que foi a última mais recente aí, não tem nem o que falar, né? Isso aí foi de um absurdo tão grande que eu acho que foi a primeira vez que teve uma unanimidade. Ninguém entendeu nada. Eu fui mandado embora de um programa de brincadeira por brincar. Então, essa aí eu nem conto. Sinceramente, eu nem conto como demissão. Mas como eu fico brincando toda hora. Ah, fui demitido, fui demitido, fui demitido. Aí cria esse rótulo. Você comprou a briga da brincadeira. Que pra quem gosta de mim dá risada. Quem não gosta de mim, fala... Mas é mentira. Você que não gosta de mim. Não tem isso. Isso aí é uma brincadeira. Então, mas é por isso que eu te fiz essa... Não foi nem pergunta, foi um desabafo. Porque eu tava ouvindo o programa no dia. Eu estava ouvindo. Sou ouvinte. Eu tava ouvindo o programa. E eu vi que o pau tava cantando de uma maneira diferente. Depois, quando eu vou lá com aquela carcada do sombra, eu falei... Caralho, o pau cantou. O pau cantou real. E aí os caras emitem um comunicado. E aí não tô falando se é certo ou errado. Não tô aqui pra fazer juízo de direito de nenhum. Nem de valor. Mas o comunicado fala, elogiando você. Agradecendo os serviços prestados. Aí, horas depois, o pau cantando em cima de você. E assim, mais uma vez, você tá na minha frente, eu tô falando que você tá certo. É que eu, como ouvinte, que sou há anos do estádio, eu falei... Porra, no comunicado fala, cara, é parceiro, legal, não sei quem foi profissional. De repente, o pau canta fora. Como chega isso pro ouvinte? Eu fiquei cego. É, mas muita gente não entendeu até agora, não entende. Agora, recentemente, falando em podcast, o Marcão e o Mano foram lá no Vilela. Muito bom. Deram a mesma versão, a única que existe, né? Que é a verdadeira. Deram a mesma versão, tenho ótima relação com eles. Disseram que houve exagero. É lógico. E aí, a única coisa que eu questionei no momento, foi que eu tomei uma escovada no ar, como se eu fosse um... sei lá, eu nem acho que estagiário mereça isso. Mas como se eu fosse um iniciante, por não ter feito nada. Porque se fosse pra eu tomar uma bronca, o Sombra, o Domênico, o Bento, todo mundo tinha que tomar, porque tava todo mundo brincando. Todo mundo brincando. E a última frase que eu falei na história do estádio foi assim, Portuga, a gente só brinca com quem a gente ama. Foi a última coisa que eu falei. E eu nem sabia que ele era argentino, porque o nome dele é Portuga. Mas você foi pra pegar no pé dele, não foi nesse programa? Pra brincar. Tem uma coisa do Estádio 97, que eu sou uma exceção da exceção. Foi a primeira contratação do programa, porque todo mundo ali era meio que ouvinte, meio que caía ali, né? E eu falei, olha, eu não vou falar o nome de time. Porque, primeiro, que eu não sou nem um pouco fanático. Você me conhece. Segundo, que eu faço muito evento em estádio. E aí, assim, não me agrega. O Piro Quinto, que é maravilhoso, cagou. Fiz merda. O Piro Quinto, que é maravilhoso, ele ganha dinheiro com o Palmeiras. De forma indireta, ele ganha. Eu não ganho dinheiro com o Palmeiras, com o Corinthians, com o São Paulo. Eu ganho indo nos estádios. Fala, olha, eu não tenho time. Todo mundo aqui tem um time. Não dá pra se associar a um deles, né? É, eu não tenho time. Eu vou brincar com todo mundo. Então, eu não brinco com time. Não tem um time pra eu brincar. Você brinca com o cara. Com o cara. É o que eu faço. Faço com o Mota, pô. O Mota, se o Mota fosse ficar bravo, né? Já tinha te dado um tiro. É, então, assim, tem umas coisas muito loucas. Daí, eu fui acusado de um montão de coisa, mas, assim, no meu... Se você pegar o meu Instagram aqui, só tem uma nota de agradecimento ao Estádio 97. É isso que tem. Como tem uma nota de agradecimento ao Esporte Interativo e lá atrás tem uma de agradecimento. Inclusive, algumas pessoas que depois eu fiquei sabendo quem eram realmente, de agradecimento à ESPN. É isso que tem. E beleza, os caras são muito maiores do que eu. E a vida que segue faz parte da experiência. Tudo é um aprendizado. E bola pra frente. E aí E aí E aí E aí Obrigado.